Seja bem-vindo ao canal do Coquinho e olha pessoal, mais um dia das mães que o Gustavo Lima faz uma homenagem ali. Dessa vez ele fez uma homenagem para a Andressa Suíta e para a mamãe dele, né gente, que já não está entre nós. Todos os dias das mães ele fica bastante emocionado, né, e faz homenagens ali. Vou colocar para vocês verem aqui no nosso canal, tá bom? Não esquece de se inscrever para você não perder as novidades, deixar o seu like aí no vídeo e comentar aqui embaixo também aí, deixa uma mensagem para a sua mãe aqui também, combinado gente? Fala pessoal, tudo bem por aí? Hoje o dia das mães, passando aqui para desejar um feliz dia das mães para todas as mamães do Brasil, a todas as mamães que me acompanham por aqui, tá bom? Então dizer para você, filho, filha, enche sua mãe de beijo, enche a tua mãe de carinho, de abraço, tá bom? Porque o amor de mãe é o maior amor do mundo. Então hoje é um dia muito especial, né? Aliás, todos os dias são especiais, né, mas hoje tem um significado maior. Então um super beijo para todas as mamães do Brasil que me acompanham por aqui. É o maior amor do mundo, tá bom? É o amor que cura, é o amor que enche o coração. Então um super beijo para todo mundo e feliz dia das mães. Eu falo com propriedade porque vai fazer seis anos que eu perdi a minha mãe e é uma cicatriz que não cura, é uma ferida que não sara, é um buraco no peito gigantesco, é uma falta, né? Muito grande. Muito grande. Então, ver hoje todo mundo comemorando o dia das mães, a gente fica meio sem chão, a gente fica meio perdido porque eu não tenho mais a minha. Então você que tem sua mãe e tem seu pai, sua família, dê muito amor, dê muito carinho porque a gente realmente só sabe o tamanho do estrago depois que a gente perde. Então não espera não, tá? Dê muito amor, dê muito carinho, encha de beijo, demonstra todo o seu amor para tua mãe, tá bom? Feliz dia das mães, arroba Andressa Suíta, uma mãezona como você merece tudo de melhor, muita luz e saúde, bacana essa foto, né gente? E mais uma postagem aqui, ó, sinto muito a sua falta, mãe, parabéns pelo seu dia, estará sempre em meu coração, postou ali o Gustavo Lima, uma foto muito bacana dele com a mãezinha, né? Feliz dia das mães. E tem essa foto que ele publicou também da mãe e do pai juntos ali, pessoal. Tô ficando por aqui, vou deixar mais vídeos aqui na tela, deixa nos comentários aí a sua mensagem pra sua mãe, feliz dia das mães pra todas as mães e até o próximo vídeo, hein pessoal? Valeu, tchau, tchau!